Oi, gente! Antes de tudo, eu estou com esse cabelo molhado porque eu acabei de finalizar o meu cabelo e aí eu falei, por que não aproveitar esse tempo enquanto o cabelo seca pra gravar um vídeo de maquiagem pra vocês? Vou até colocar minha orelhinha fofinha. Pronto. Agora sim, pronta pra maquiar. O vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem, mas é um vídeo diferente porque eu vou pegar uma maquiagem antiga e vou reproduzir ela atualmente, né? Assim, como eu faria ela hoje em dia. E a maquiagem que eu escolhi foi esta daqui. E assim, ela é uma maquiagem... Não, gente, juro, sou eu na foto, tá? Não parece, mas sou eu. Mas enfim, eu fazia várias e várias maquiagens lá no blog. Eu vou colocar passando rapidamente aqui pra vocês algumas das que eu fazia. Pronto, tira, porque senão, né? Pesado. Eu gostava muito de fazer várias maquiagens lá no blog. Eu fazia o passo a passo em foto. E o que é legal ver? Na época, gente, as maquiagens eram legais, por incrível que pareça. A gente olha hoje em dia, tipo, hum, será? Mas na época eu achava lindo, eu achava que estava maravilhoso. E pode ser que eu reproduza essa maquiagem aqui hoje. E daqui 3 anos eu já olho, hum, não tá mais legal não, viu? Pode reproduzir aí de novo. Porque a maquiagem é assim. A maquiagem vai evoluindo, né? Uma coisa que a gente faz hoje. Amanhã a gente pode não gostar mais tanto assim. E pode ser que você goste mais da maquiagem de antes. Ou mais da maquiagem de agora. É uma coisa que vai muito do gosto da pessoa também. Então eu vou reproduzir como eu faria ela hoje, tá? Então se você gosta do meu estilo de maquiagem hoje, vai ficar aquelas dicas aí pra vocês. Tipo, faça assim e não assim. Vai do seu gosto, tá bom? Esse vídeo é quase que um desafio, assim. Se você gostou dessa ideia de vídeo, clica muito aqui em gostei. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu faça mais. Essa maquiagem, ela é um olho preto esfumado, assim, com marrom. Mas como vocês viram, tem umas bem coloridas aí, né? Que eu já fiz. Tem umas até com glitter. Se vocês quiserem, eu posso reproduzir elas também. Que eu acho que ia ficar bem legal. Então, chega de enrola e vamos começar. E o legal desse vídeo também é que eu decidi testar alguns produtos novos que chegaram por aqui. Chegou essa caixa da Louis Anse. Louis Anse? É Louis Anse, mas... Chegou aqui essa caixa da Louis Anse. E veio, assim, tipo, produto de sobrancelha, pele, veio sombra, veio base. Vou usar algumas dessas coisas, mas também vou usar algumas coisas que eu tenho aqui. É porque eu queria testar mesmo, sabe? Junto com vocês. Então, já vou aproveitar esse vídeo. No passo a passo, eu comecei pela pele. Só que, como é um olho preto, eu acho que eu vou começar pelo olho. Já vou começar mudando tudo. Sabe aquela história de a ordem dos fatores não altera o produto? Nesse caso, altera, viu, gente? E como altera? Dependendo da maquiagem que você for fazer, altera tudo. Não sei que época era isso, mas acho que era 2012, 2013, por aí. Minha sobrancelha, eu gostava da minha sobrancelha na época. Só que hoje em dia, prefiro hoje em dia mesmo. Mas aí, eu vou corrigir aqui. Eu nem lembro se eu corrigi. Eu acho que eu passei só um pouquinho de sombra, mas tipo, acho que eu não corrigi, assim, sabe? Micropigmentação, gente, não sabia nem o que era isso. Nem conhecia. E era eu mesma que fazia. Vou usar essa paleta da Louis Anse pra sobrancelhas. Sinceramente, achei ela muito chique, viu? Olha só que paletona. Tudo isso só pra sobrancelha. Tem tudo. Vem até uma pinça aqui. Usei o gelzinho, agora eu vou usar esse tom aqui de marrom. Elas não ficaram perfeitinhas, porque, né, acabou borrando, mas depois eu vou corrigir na hora que eu for preparar a pele. Uma coisa que eu fiz na época foi usar um primer pra olhos antes de começar a aplicar a sombra. Uma coisa que eu fiz certo, porque se você vai passar uma sombra preta, tem que ter alguma base, senão a sombra não vai pigmentar nem nada, viu? Fica a dica aí pra vocês. Então, se caso você não tem um primer, não tem uma base de sombra, gente, corretivo. Usem qualquer corretivo que vocês tenham aí, desde que não seja verde, né, marrom. Esses aqui servem pra outras coisas. Vou pegar esse tom aqui, ó, pra fazer a base da sombra. Que é um amareladinho, meio esbranquiçado, alguma coisa mais ou menos assim. E aí já aproveito também pra contornar a sobrancelha aqui embaixo. Que linda, linda. Maquiagem é uma coisa muito estranha, porque a gente vai ficando estranha e estranha e aí no final tá certo. Vai entender, né? Dou umas batidinhas também pra não acumular muito corretivo, senão aí faz atrapalhar ao invés de ajudar, né? Agora sim vamos começar esse esfumado. Como vocês viram aí, eu comecei aplicando direto a sombra preta e depois eu vim com a marrom. E isso atrapalha um pouco e dificulta ainda mais o esfumado. Uma dica que eu aprendi nesses anos pra cá é de você ir construindo o esfumado aos poucos. E sempre começar da sombra que vai ficar mais em cima, ao invés de começar da que vai ficar mais embaixo. Depende muito da maquiagem, mas geralmente eu gosto de fazer assim. Então, eu vou começar com esse tom de marrom aqui, também da Louis Ancy. Na verdade é um estojo de blushes, mas eu gostei desse tom porque eu achei ele um tomzinho mais suave, né? Não é tão marrom escuro, mas ele é quente. Eu acho que vai fazer um fundo bonito. Então eu vou esfumando ele aqui. Quanto mais em cima você tiver, mais a mão tem que ir leve, sabe? Porque se você carrega muito a mão, a sombra vai ficar forte aqui em cima. Então, chegou aqui em cima, mão bem leve. Pronto, já fiz uma base aqui bem bonita pra esse esfumado. Agora, vou pegar essa paleta. Achei ela incrível, literalmente. É a paleta Mulheres Incríveis. Olha só que linda, gente, sério. Achei a embalagem bem bonita. E aí, olha só quantas sombras... Olha só a gambiarra que está aqui. Olha só quantas sombras maravilhosas. Eu estava usando esse pincel aqui. Agora eu vou vir usando esse, que ele é menorzinho, mais firme. E como é uma sombra mais escura, né? Vamos pegar um pincelzinho mais comportadinho pra gente não vir com a sombra aí de uma vez. Vou pegar esse tom de marrom aqui. Tô com medo dele ficar escuro, mas qualquer coisa eu pego mais claro depois. Primeiro eu deposito ele e depois eu vou esfumando. Gente, eu peguei pouca sombra, mão bem leve, pra gente não carregar demais. E volto com outro pincel que eu estava antes pra ir criando esse degradê. Gente, vou até mudar o marrom. Tô pegando esse aqui porque ele é mais suave. Achei esse aqui muito forte. Uma dica de uma coisa que eu gosto de fazer quando é uma sombra mais pigmentada é usar um pincelzinho de esponjinha assim, ó. Eu sinto que a sombra deposita melhor e fica mais forte a cor dela. Porque quando o pincel é fofo, a sombra meio que vai evaporando, sabe? Como vocês viram, eu não subi muito com a sombra preta. Aí eu vou pegando a sombra marrom e aplicando aqui pra esfumar. Eu sei se eu tô curtindo muito essa sombra marrom. Vocês tão vendo o que que tá acontecendo? Gente, eu tô chocada. Essa sombra marrom tá muito estranha. Ela não tá criando esfumado. Vou pegar a outra. Vou pegar aquela lá da paleta de sobrancelhas aqui. Pronto, deu uma melhorada aqui. Achei que já tá mais de boa. Agora eu vou fazer o outro olho. Gente, sério, eu tô parecendo um panda. Gente, eu não tô curtindo essas sombras pra esfumar. Eu juro, eu tô me esforçando. Eu não sei se elas são meio difíceis de esfumar, sei lá. Não tô entendendo. Gente, já pensou se a minha de antes ficar melhor do que a de hoje? Não tô duvidando, não. Porque aqui parece que o negócio não tá fluindo. Mas vamos lá. No final vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Vou usar essa vassourinha aqui pra dar uma barridinha. Por isso que é melhor fazer o olho antes, entendeu? É muito raro você esfumar e não cair sombra aqui. Na época eu não esfumava muito. Mas hoje em dia que eu gosto muito de esfumar, quando é uma sombra mais escura eu prefiro fazer o olho antes. A Luizance também me mandou uns lincinhos demaquilantes. Eu vou aproveitar pra usar pra limpar. Às vezes pode ter sido também a forma que eu esfumei ou o contato com o corretivo. Não sei. Mas eu vou pegar uma outra sombra preta que eu tenho aqui, ó. E vou dar uma reforçada. Tá bom. Não vou mexer muito porque senão vai só piorar cada vez mais. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Vou usar esses aqui da Ardell Professional. Ele é o Mega Volume. Voltei de cílios aplicados. Na época eu não usava cílio postiço, então eu só apliquei muita máscara. Se você também não tem o costume de usar, é só aplicar muita máscara. Mas eu amo o efeito do cílio postiço. Esse aqui ele é bem grandão. Achei ele bem bonito. E pra essas makes mais passam, acho que dá certo. Então agora sim vamos preparar a pele. Vou usar esse primer HD pra maquiagem da Luizance. Sério, eles mandaram tudo, assim. Vou espalhando com os dedos mesmo. Ops, acho que eu apliquei muito. Gente, ele rende demais. É porque ele é bem líquido. É porque geralmente aqueles primers que são mais durinhos, né? Eles rendem, mas não é tanto assim. Esse aqui ele vai espalhando em todo o rosto. Mas gostei, ele é geladinho. Gostei. Eles mandaram base também. Super cobertura, mulheres incríveis. Gente, eu não sei como é essa base. Eu não lembro de ver alguém usando, sabe? Falando. Provavelmente eu já devo ter visto, mas não tô lembrando mesmo. Enfim, parece que promete super cobertura. Alta cobertura. E tem a cor aqui, 4 e 5. Eu acho que eu vou na 4, porque a 5 tá muito rosada. E minha pele, ela é mais amarelada. Qualquer coisa eu faço uma mistura também. Nossa, ela é bem consistente. Olha isso. Super, super, super consistente. Olha aqui, nem cai. Eita, escura parece. Tem um cheiro, assim, tipo de rosas. Não sei explicar. Gente, assim, no vídeo não dá pra ver, mas ela tá meio escura, assim, meio laranjada. Mas, tipo, na hora de passar o corretivo, isso aí a gente arruma. É tranquilo. Tá vendo? Ó. Eu não sei nem como que ela é. Tipo assim, se ela dura, se ela craquela, se ela é mate, se não é. Porque aqui eu acho que na embalagem não fala. Gente, vou aproveitar que eu ainda não passei corretivo pra terminar algumas coisas aqui do olho. Se não, depois pode correr o risco de estragar. Vou pegar a caneta delineadora deles também e vou só aplicar aqui um pouquinho. Não vou fazer delineado, gatinho, nem nada. Só pra tirar o efeito branquinho da cola. Gente, vou ser bem sincera com vocês. Essa maquiagem tá cinza e não preta. Mas eu lembro que na época, quando eu fazia, também ficava meio cinza, sabe? Ela não enxergava a ficar preta, preta não. Porque pra maquiagem ficar bem preta, você tem que ter uma base preta. Tipo uma pasta, uma sombra em pasta. Uma coisa, assim, mais... Bem pigmentada mesmo. Porque se for só a sombra e se você ainda esfumar, ela costuma ficar meio cinza. Mas, tô gostando, tá? Agora vamos pro corretivo líquido. Eu amo corretivos assim, com essa embalagem líquido desse jeito. Vou aplicar aqui. E, gente, o corretivo não é muito claro. Ó, tão vendo? Ele não ilumina. Ficou bem no meu tom mesmo. Ele vai ficar bem legal pro dia a dia, assim. Vou usar uma esponjinha molhada pra espalhar aqui. É, gente, eu vou ter que pegar um corretivo mais claro. Sério, eu fui ali no espelho e eu vi que, tipo, tá muito escuro. Comparado à minha pele, parece que tá bom. Só que aqui no pescoço tá dando... Tipo, eu passei a base até aqui, né? Aí aqui é muito branco. Eu não sei explicar. Eu tô meio laranja. Essa é a verdade. Eles não mandaram nenhum tom mais claro de corretivo. Então eu vou usar esse aqui da Ruby Rose. Ah, deixa eu falar a cor do outro, né? Esse aqui é a cor 04. E agora eu vou usar o da Ruby Rose. Tom L4. Ele também não é tão claro. Eu não quero ele. Quero um claro, gente. Porque senão não vai contrastar com a base. Cês entendem? Eu amei esse corretivo. Amo esse daqui. Só que como a base tá escura, eu preciso de um negócio mais claro. Achei. Esse aqui, ó. Da Clean Color. 2.600 a cor dele, parece. Se não me engano. Ele é bem clarinho. Hum, agora sim, ó. Que linda. Vou usar a esponja, que a esponja suga mais e deixa mais uniforme, assim, tá? Ó, conseguem ver o efeito da esponja? Ela vai esfumando tudo, deixando mais natural, não, gente. Porque esse aqui tá um reboco. Mas vai deixando mais uniforme. E essa é uma opção de pele mais carregada. Mas se você não gosta, faz, assim, do jeito que você costuma fazer. Com a base mais leve, com menos corretivo, enfim. Essa aqui eu considero uma pele mais noite, sabe? Falando nisso, essa maquiagem é uma maquiagem incrível pra formatura, sabe? Acho que fica bem bonito. Dá pra colocar um glitter, alguma coisa assim. Fica sugestão aí pra vocês. Pronto, corretivo aplicado. Agora eu vou selar essa pele com pó. Ultimamente eu tava usando muito pó translúcido, pó solto, coisa assim. Só que eles mandaram essa paleta aqui. Eu achei linda, incrível. Paleta de contorno. E tem vários tons. Eu vou pegar esse tom mais clarinho e vou selar as olheiras. E aí, pra selar o restante da pele, eu vou usar esse aqui. Que é o pó compacto normal, né? A umidade. Eles me mandaram o tom L647. Eu acho que vai dar certo aqui pra minha peixe. Eu já ia esquecendo de usar a máscara de cílios, pra unir os cílios postiços com os naturais. Essa é a Ultra Curvado. O aplicador dela é assim. Na maquiagem que eu fiz, eu usei um lápis preto. Então, eu vou aplicar aqui. E aí, uma coisa que eu não fiz, mas que vai ficar legal fazer aqui hoje, atualmente. Vou pegar a primeira sombra marrom, né? Aquele blush que a gente usou. E vou esfumar aqui, abaixo do lápis preto. Vou pegar a sombra marrom que eu usei na sobrancelha e tal. E vou aplicar aqui pra dar um tonzinho mais escuro. Que a outra eu achei muito clara. Pro contorno do rosto, vou continuar usando essa paletinha aqui. E vou vir com esse tom. Blush, vou usar esse aqui, né? Já que já tô usando ele aqui o tempo todo. Pegando um pouquinho desse aqui, pra não ficar muito frio. Chinelada que eu levei, gente. Opa, acho que eu errei a mão aqui. E agora sim. Vou aplicar a máscara aqui embaixo, que eu não tinha aplicado. Agora nós vamos iluminar, que é uma parte que eu amo. E eu tava muito curiosa pra testar esse iluminador. Olhem só, ele é um Glow Giorgio's Bronzer. Baby Cat. Achei ele muito chique. Abaixei aqui a luz pra vocês verem um pouco mais da cor dele. Olhem que coisa bonita. Aí vamos ver como que ele vai ficar, né? Se vai ficar realmente assim, todo brilhoso. Brilha muito. Gente, olha isso. Sério? Não, é sério. Eu tô de cara. Tanto que eu fui de uma vez, ficou até forte demais. Nossa, Luizance e minha filha, arrasaram. Gente, sério, amei muito. Eu lembro que eu era decepcionada com o iluminador da Luizance, que eu comprei uma vez. Isso já tem muito tempo. Que o brilho dele era só em cima. E aí, tipo, você usava uma vez e não dava pra usar mais. Mas esse não, ele é tipo todo brilhoso mesmo. Ele só tinha tipo uma camadinha de brilho em cima, sabe? Por isso que eu tava tão ansiosa pra testar esse daqui. Agora, eu vou aplicar o batom. Vou usar esse daqui, daqui, com Milano, cor 06. Como vocês viram aí na foto, eu usei um vermelho regaladão. Então, eu tenho que, né, fazer igualzinho. Esse, ele é mate. Na época, eu acho que eu não tinha nenhum batom vermelho mate. Porque, acho que nem usava tanto assim. Então, agora eu vou usar o mate, porque eu acho que vai ficar mais bonito. E tá pronta a maquiagem, mas pera aí que eu vou ali rapidinho e já volto. Tchau. 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 E aí, gente? O que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. Eu confesso que teve um momento que eu achei que não ia dar certo, mas eu gostei bastante. Eu achei que, apesar de ser um olho preto, não ficou muito carregado, sabe? Porque ficou meio cinza, assim. Tem o marrom também que deu esse degradê. Então, eu espero que vocês se inspirem aí na maquiagem, que vocês tenham pegado alguma dica. É a cor de batom. Vocês podem colocar batom nude, batom marrom, que eu acho que fica bem bonito também. E é isso. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos, assim, imitando maquiagens antigas, me contem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri